Anota aí, outro que estreia hoje na fase de grupo da Libertadores é o Corinthians. O jogo que você viu ao vivo na tela da Globo logo depois da regra do jogo. O Corinthians vai jogar no meio do deserto do Atacama, numa cidade chamada El Salvador. E o Mauro Naves traz as informações pra gente. Morando há dois anos em Santiago, Leandro Azevedo, empresário de 30 anos, foi o único corintiano que prestigiou a chegada do time ao treino. Apesar de morar a mil quilômetros de El Salvador, o local da partida contra o Cobressal, Leandro está pensando em ir pra lá. Animado, pra quem já foi pra Bomboneira, pro Japão, mil quilômetros não é nada. O que tá faltando pra você tomar a decisão de... Arrumar um ingresso. Leandro não pôde ver o treino que aconteceu no centro de treinamento da Universidade do Chile. Felipe e Maicon foram poupados. Por que estão vindo de uma sequência de mais jogos do que os outros? Tite não deixou filmar. Mas nem por isso escondeu a formação com a qual pretende iniciar a partida de hoje à noite. Será o Corinthians sem novidades neste início de Libertadores. O técnico Tite vai usar a mesma base do torneio da Flórida e do início do Paulistão. Os novos contratados continuarão no banco de reservas, como opções para o andamento da partida. Assim será um Corinthians com Cássio no gol, uma defesa com Fagner, Felipe, Iago e Wendel. À frente deles, Bruno Henrique. Depois, uma linha com Romero, Elias, Rodriguinho e Luca. E na frente, Danilo. Ainda se recuperando de uma pancada que recebeu no tornozelo, Elias treinou normalmente. Mas, na dúvida, Tite já escolheu o substituto, caso a dor de Elias continue. Se não jogar, Elias joga Maicon. Com apenas 40 dias de trabalho, Tite ainda procura o Corinthians ideal. Mas se diz feliz com o que já conseguiu antes da estreia de hoje na Libertadores. Na cima daquilo que eu esperava, crescendo a equipe a cada jogo, mesmo alternando em alguns momentos da partida, próprio de uma equipe ainda em formação, com a expectativa de que ela mantenha um padrão do último jogo.